Bom dia, sétimo ano. Vamos a começar nossa aula hoje com um vídeo. Entraram muito tarde na nossa aula hoje. Vamos a compartilhar um vídeo hoje. Tchau, tchau. 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 se o põe em plural, umas tiendas, vai seguir sendo igual, ali háis umas tiendas, ali hái umas tiendas, ali hái uma tienda, ou seja, que em presente há, de que agora há, não é nenhum problema, está claríssimo. Pero, que ocorre se o passo a plural? Ha passado, perdão. Que ocorre se o passo a passado? Allí havia uma tienda. Vou andando por a calle com alguém e digo, mira, ali hái uma tienda. Vale, está perfecto, em singular, porque é um verbo impersonal. Pero, se em vez de uma tienda havia duas tiendas, os aseguro que alguns diriam, ali hái duas tiendas, mas elas cerraram. Allí hái duas tiendas. E me quedo tan pancho. Pois éstos, chicos, é um erroro grave. Um erroro que pode costar um ponto em uma posição, ou que pode costar que o maestro le dê um parajote. Por que? Porque é um verbo impersonal. Se seguirá dicendo, ali hái duas tiendas. O que é um presente? É um presente. É um presente. O que é um presente? Não há plural. Em passado, por que? Se põe plural. Não tem sentido. Porque é um verbo impersonal. Igual que no futuro. Se quer dizer... O que é isso? O que é isso? Houve um aprobado só esse ano. Houve um aprobado só esse ano. Aqui o temos em singular. Agora, se em vez de haver um aprobado só, imaginad que há mais de um aprobado, diríamos Houve um aprobado só esse ano. Diríamos isso. Houve um aprobado só esse ano. Houve muitos aprobados. Se segue colocando em singular, porque segue sendo o próprio em sua forma passada. Ou o que me dizia uma companheira hace pouco, que me dizia, falando sobre as eleições, a situação política em Espanha, e me dizia, espero que hayan eleições pronto. pronto. Pois, chicos, isto tampouco está bem. Espero que haya eleições pronto. em singular, porque segue sendo o verbo haver, que é impersonal, e que só admite a forma singular quando indica que há, que existe algo, ou que vai haver algo. Espero que haya eleições pronto. Assim se diz. Que ocorre? Então, nunca se diz hubieron, a mi se me suena. Nunca se diz hayan, nunca se diz habían, si. Quando? Quando actúa como verbo auxiliar na forma de verbo composto, de verbo haver máis participio. Aí é onde vem a maioria dos fallos, porque non caéis en que unha coisa é o verbo haver indicando existencia de que hai algo, ou de que habrá algo, e outra coisa é o verbo que me enborra este borrador, señor. E outra coisa é o verbo haver como auxiliar. Mirad, todos haviam entrado já. Claro, aquí o verbo haver sí está en quebrado. Por que? Porque aquí está actuando solamente como auxiliar. o囚表 an nothing ываем lá, no comi aus El verbo haver ya me indica que hai algo ee que hai existencia de algo, sin os sicher todos entram já, todos haviam entrado já, ele havia entrado já, neste caso sim, por tanto, estiveis a fazer um pouco um troco mental, se não caís nisto, porque pode ser que talvez o veja este plural, outras vezes os veja que não se ponen plural, mas vamos a ver, Álvaro, isto é simular sempre? Sim, sempre que estou em verbo só e que actue como o verbo haver, propriamente dito, indicando existência, que há algo em algum sitio, pero se actue como o verbo auxiliar de uma forma composta, auxiliando a um participo passado, outro verbo, aí sim que se pode colocar em plural, por exemplo, podemos dizer, todos haviam entrado já, espero que todos haviam aprobado, claro, não se pode dizer, suena fatal se digo, espero que todos haviam aprobado, não, se diz que haviam aprobado, o participo sempre se queda igual, e é o vebo auxiliar de uma forma, sua persona de singular a plural, dependendo de qual seja o sujeito, todos, de acordo? Então, isto é muito sencillo, mas se não o fazeis, se não o praticais, se não o tenéis em conta, estáis sempre cometendo o mesmo fallo, e é um fallo que ocorre as consequências muito desagradáveis, apesar de que não está diferenciado o vídeo, não se pode fazer a mesma possibilidade. Este vídeo também tem um exercício interactivo digital, feito em EducaPlay, que o tenéis na página web, necom apareceu o vídeo, e debaixo tenéis, um texto, onde há verbos, é esta vez vai haver como impersonal, esta vez vai haver como auxiliar, habrá exemplos parecidos a este, parecidos a os que he fechado anteriormente, para que practiquéis e se conseguís hacer todo o párrafo. Bem, é que já vais pilla. Gracias. Bom, vocês viram que o primeiro verbo era accións impersonais com o verbo haver. As accións impersonais também se representam com o verbo haver no passado. Se estudiará aqui sua formação com o uso do pretérito indefinido, acción acabada em um tempo circunstancial distante. Ejemplo, hubo rato felices en nuestras vacaciones. Tercera persona do singular, señalando a impersonalidade da frase. Para dichas accións, só se usa o verbo haver na terceira persona do singular, mas na tabla de antes se o encontra conjugado em todas as pessoas para que se vislumbre. Además, a irregularidade desse verbo. Então, aí temos a tabela, os pronombres personales, e ele até a terceira persona do singular, uve, uvisteis, uvo. Tenemos os outros pronombres personales, uvimos, uvisteis, uvieron. Cada vez que você quiser utilizar o verbo haver em um pretérito indefinido, você tem que fazer essa seguinte conjugação. Houve, uviste, uvo, uvimos, uvisteis, uvieron. Essa é a forma impersonal do verbo haver em um pretérito indefinido. Por quê? Porque o verbo está sendo conjugado em um passado, certo? Um pretérito indefinido é um passado ainda não acabado. Correto? Relações impersonais do verbo haver. O verbo haver é um verbo impersonal. Quando ele é usado sozinho, ele só se utiliza em um ai. Ai. Quando é utilizado com um tempo verbal, seja passado, presente, futuro, condicional, ele já muda sua forma de conjugação. Em esse caso, está usando um pretérito indefinido com o verbo impersonal haver. Que é, uve, uviste, uvo, uvimos, uvisteis, uvieron. Você coloca os pronombres personales e o verbo haver. Porque estamos trabalhando hoje o pretérito indefinido com o verbo haver. Você tem uma seguinte frase aqui que você precisa passar ao português, certo? E na primeira, no primeiro exercício, você precisa passar essas frases que estão no espanhol, no português. Na próxima aula, vou passar para vocês os vídeos, porque hoje vocês entraram muito tarde, então o tempo não vai dar hoje. Hoje a gente vai dar um repasso leve de as acções impersonais com o verbo haver e o pretérito indefinido. Ou seja, estamos utilizando o verbo haver e o pretérito indefinido. Seriam os pronombres personales com o verbo haver conjugado no pretérito indefinido que está aí na tabela. Aí tem umas frases em espanhol. e você vai passar elas no português. Vamos com a primeira. Vamos então. Na primeira frase fica. Eu corrigi o texto que estava na página 47. Eu corrigi já. Invitação para a festa do colegio. Eu fiz a interpretação textual já de la 1, 2, 3, 4. Tá bom. Da casa também, né? Então vamos com a número 1. Em português. Em português. A primeira diz. Houve um alarme geral por causa do acidente. Estou passando de espanhol para português. Houve um alarme geral por causa do acidente. V. Houve muitos comentários sobre a festa de ontem. Houve muitos comentários sobre a festa de ontem. C. C. Quase não houve investigações sobre esse crime. D. Não houve barulhos incômodos enquanto dormíamos. E. Houve muitos alunos inscritos para o curso de artes. Vou de novo. Houve muitos alunos inscritos para o curso de artes. Esta é a número 1. Você está passando as frases em espanhol ao português. Conseguiram pegar? Estou com a primeira. Primeira. Houve um alarme geral por causa do acidente. A primeira está ok? Está ok? Dois. Houve muitos comentários sobre a festa de ontem. Quase não houve investigações sobre esse crime. Não houve barulhos incômodos enquanto dormíamos. Pegaram essa? Ouvi muitos alunos inscritos para o curso de artes. A gente só passou de espanhol para português. Conseguiram pegar e fazer a tradução das cinco? Esse é o seu idioma. Você só vai fazer a tradução. Até aí tranquilo? Vélez. Em la dois. Em la dois. Em la dois. Em la dois diz. Dice. Alguna de las frases a continuación presenta errores gramaticales. Apúntalos e corrígelos. Vamos lá, vento. Na letra A. No verbo, que é, de en vez de llovíamos, é llovía. Llovía mucho en nuestros viajes a la playa. O eso estaba no llovía. Dos. Letra D. Na letra D está o erro. Acá siempre amanece muy tarde. De vez de ser amanecen e amanecen. Eso estoy falando das que están erradas gramaticalmente. De en vez de ser amanecen e amanece. La otra duejo e, letra E. Desde hace muchas horas que nos quedamos sin abrigo. Desde hace muchas horas que nos quedamos sin abrigo. De en vez de ser hacen e hace. Desde hace muchas horas que nos quedamos sin abrigo. Y la de lejo final es la letra F. Nebaba siempre a la misma hora de la mañana. De en vez de ser nebabas e nebaba. En todos los ejos fueron. No verbo llovía, amanece, hace, nebaba, nebaba. Y los ejos fueron ahí gramaticalmente. Pegaron. A corrección. Todo bien. Muy bien. Entonces la lección 7. Tiene como léssico la casa que a gente ya vio. Los objetos y partes de la casa. Y también hoy estudiamos las acciones impersonales con el verbo haber. El verbo haber es un verbo impersonal. Cuando él es usado sozinho, se usa ahí. No como él está usado aquí. Con un pretérito. Indefinido. Vos se va a conyugar él en un pasado. Hubo, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron. Entonces si vos se quiere formar frase. Vos se so coloca o pronombre personal. Un verbo conyugado en un pasado. Y otro tipo de ir. A otra frase de a continuación. Entonces, próxima aula, a gente termina la página 49. Y nueve. ¿Ok? ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!